Aliás, desde o começo da pandemia, né, esse processo de solicitação tem sido feito por forma ali pelo e-mail, né, a pessoa mandava um e-mail fazendo a solicitação, anexava os documentos, então esperava a resposta, só que agora tudo vai ser feito pelo portal Expresso e o objetivo é justamente não só acelerar, mas também evitar mais transtornos. Eu tô aqui inclusive com o Ronei Pereira Pinto, que é diretor-geral da Central, e ele vai explicar pra gente, Ronei, como é que vai funcionar na prática? Como é que o pessoal de casa que precisa de um medicamento de alto custo faz agora pra fazer essa solicitação? Bom dia. Bom dia. Ao invés de encaminhar o e-mail, como era feito antes, há dois anos a gente já tá trabalhando dessa forma, o paciente vai poder entrar na plataforma Expresso e fazer upload da documentação. A documentação, uma vez colocada, já vai pra dentro do nosso sistema e a gente vai avaliar com mais agilidade. Isso dá autonomia pro paciente, onde ele estiver ele pode fazer essa solicitação sem ter que se deslocar, muitas vezes, do interior e vir até aqui. E o interior já tá fazendo esse processo com a gente há seis meses pela plataforma que tava utilizando como piloto. Agora só a população de Goiânia e da região metropolitana que vai entrar na plataforma Expresso. Mas o que que mudou? Não vai mandar mais o e-mail, vai entrar diretamente na plataforma e subir a documentação. Agora, qual que é o site, então, que a pessoa, ela pode entrar pra ela já fazer essa solicitação e anexar os documentos? No www.saude.gov.br. Se não conseguir encontrar, coloca no Google Semac, Juarez Barbosa, que já direciona direto, ou no portal Expresso do governo, também o paciente faz a solicitação. Uma vez ali, já no site, tem toda a orientação de como fazer essa solicitação de medicamento? É fácil encontrar? A plataforma é auto-instrutiva, na medida, são por passos. Na medida que faz um passo, já tem orientação pro próximo passo, pra que o paciente siga até o final, pra poder colocar a documentação. Agora, Rony, e quem não tem acesso à internet, ou quem tem essa dificuldade, por exemplo, um idoso, ele não tem ninguém pra auxiliar, né? Como é que ele faz também, quem não tem a internet, como é que pode fazer essa solicitação? Porque ficar sem o medicamento não dá. Isso foi pensado desde o início nessa população. Então, a gente vai ter, sim, o guichê pra atendimento, pra essa orientação, e colocar aqui na unidade a documentação, na plataforma pra esse paciente. Mas somente aquele paciente, realmente, que não tem esse acesso, que não consegue fazer todo o processo no sistema, que não tem facilidade com a internet. A gente pensou nesse paciente pra poder fazer esse atendimento. Então, todos os pacientes serão atendidos e nenhum paciente irá ficar sem acesso. Agora, vamos repetir, então, o site pro pessoal de casa. E esse atendimento que pode ser feito aqui, pra quem não tem acesso à internet, como a gente acabou de falar, ou tem uma dificuldade, como é que ele faz esse agendamento? Também no site da SES, tem um número, da Secretaria Federal de Saúde, tem um número de WhatsApp que o paciente envia a mensagem pra poder fazer o agendamento. E ele vir aqui na data agendada, pra gente poder subir essa documentação dele pro site. E só lembrando, gente, que é somente a abertura e renovação de processo. Retirar o medicamento vem até a unidade. E aqueles pacientes que não tem um local pra aplicar o medicamento, há 60 dias, nós iniciamos o processo de aplicar o medicamento aqui no paciente. Então, o paciente não tem que sair com um medicamento que tem que ser conservado em temperatura adequada, procurando um local pra aplicar ou até mesmo pagar pra aplicar. A gente já vai aplicar esse medicamento aqui no paciente. Tá, e aí quem consegue fazer o upload do documento na plataforma, tem quantos dias, um prazo de quantos dias esse medicamento já é liberado? Atendendo todos os critérios do protocolo, em 5 dias úteis o paciente recebe o medicamento. E o fato de ser na plataforma, o paciente vai ter a autonomia de controlar o seu processo. Ele vai saber onde tá o seu processo, qual foi o resultado que teve da avaliação, se foi indeferido, se ficou faltando alguma documentação. E encaminhar a documentação pra que seja mais rápido ainda essa avaliação. Vamos esclarecer mais um pouquinho pro pessoal de casa, essa questão da aplicação. Quem não tem condições de aplicar, quem tem uma certa dificuldade, ele consegue fazer essa aplicação aqui, é isso? Consegue. Nós temos salas de injetáveis, onde os medicamentos que o paciente recebe aqui, ao invés de receber o medicamento e procurar um local pra aplicar, a gente oferece já a aplicação do medicamento pra esse paciente. Esse serviço precisa também se agendar? Não, não. Esse serviço não precisa ser agendado. Já tem o agendamento da dispensação. Então, o paciente vem na data que ele iria retirar o medicamento e nesse dia ele já recebe a aplicação. Qual que é o endereço, então, do Portal Expresso? Vamos falar mais uma vez? No site da Secretaria Estadual de Saúde, www.saude.gov.br. Obrigada, Ronei. Então, o recado tá dado, viu, Nayara? Agora é tudo feito pelo Portal Expresso. Além disso, quem não tem essa condição, entra também no site, porque tem um telefone pra agendar e vir aqui fazer pessoalmente a entrega desses documentos. Aí é um processo um pouco mais, né, demorado, mas é porque justamente a pessoa que não tem acesso à internet ou tem uma certa dificuldade, vai ter que fazer. Quem não tem, faz pelo portal, porque é tudo mais rápido, Nayara. Pra facilitar mesmo, né, Michelle? Que coisa boa, notícia boa, então. Obrigada, viu, pelas suas informações.